Esse aqui tá bem ruim Esse lado aqui tá meio bocado Esse lado aqui tá meio bocado E aqui fica ruim também Brita solta na pista E aqui tá meio bocado 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 Tranquillizante E aqui tá meio bocado 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 Tchau, tchau. 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 Travessia de veículos pesados. Que tal vez Eu não adoro Porto Alegre Litoral, sai lá em torres, espaço de torres. Sai em Porto Alegre primeiro, né, muito praia antes. Aí sai em Porto Alegre. Passa ali antes em Porto Alegre no Rio Guaíba. Trevo de Alegre. Tem que ter uma placa de pare aqui, né? Aí os dois não tem placa pra ninguém. Os dois se empolgam, tá feita a Inhaca. Vou aproveitar e mostrar pra vocês aí um pouquinho da cidade de Alegrete. Mais uma bela cidade gaúcha. Hotel Alvorada, na rua Décio Pedroso Serpa. Apartamentos com aéreo-condicionado, TV, Wi-Fi, café da manhã. Hotel Palace. Várias vezes eu passei aí pra me hospedar e nunca tinha ninguém. A esquerda aqui é a Pousada Flores. Estão indo no sentido centro de Alegrete. Hotel São Jorge. Falta de hotel aqui. Não fica sem dormir, não, viu? Todos os lousos e todos os bolsos. Alegrete Rio Grande do Sul. E vamos trabalhar, né? E vamos trabalhar, né? Alvorada lá no fundo. Até o caveirá. Tiro o centro. Minha máscara, opa. Truco, vamos botar máscara. Tá aqui. Ó, virei com a máscara ou já disse de fora? Hotel Alegrete. Avenida Liberdade 268. Avenida Liberdade 268. Não lembro qual o tempo que eu fiquei aqui da última vez. Cafeteria Padaria Rosariense. Onde tem esse crédito é a cidade. Banro e Sul. Banco do Estado. No Rio Grande do Sul, no Paraná, tinha o Banestado. Botaram fora. Bar Milindos. Era Bar Milindos, passou o Banestado. E... Pum. Acabou. Essa cidade aqui me lembra Uma cidadezinha lá perto de Caldas Novas De Pires do Rio Em Goiás Calma, tio Calma A esquerda ERS 566 Em frente ao Hospital Santa Casa E o centro à direita E o centro à direita E o centro à direita E o centro da cidade Olha como que está em pleno centro O asfalto Não tem faixa, não tem nada Olha como que está em pleno centro à direita Tudo por 3, 6, 10, 12, 15 e 20 A gente está liquidando tudo O cara quer botar um caminhonetone nesse lugar ali Tem que ser bom, hein? Vai botar Tem que ser bom Os guardinhas estão ali já para colocar cartão de estacionamento ou multar A área azul Não gosto quando a cidade está assim Se não me engano, a última vez não era assim Nossa, tem vários, hein? Cada 20 minutos tem um, 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 dois, três, outra mais muito 15 horas e quarenta e cinco minutos E o que está em alegrete Essa já é a chefona Um pouquinho de alegrete para vocês Passando a faixa eu paro Se não me falha a memória Aqui tem um hotel que eu fui ver aqui Lá, vou ver A área que é para representante Para vendedor Acho que era 280 reais na época Não me lembro Que situation é uma fábrica Que situação Então... Caso Arras Nossa Senhora, cadê o prefeito daqui? Acho que ele foi tomar café. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Não dá para confiar muito não, tem que olhar dos dois lados dez vezes por ocaso. Eu olhei de um lado não tinha nada. Eu olhei do outro e não vi o motoqueiro. Aí de repente eu resolvi olhar de novo Aí o motoquei estava vindo Tem que ter certeza Ainda mais numa bifurcação Ainda mais numa bifurcação Ainda mais numa bifurcação Ainda mais numa bifurcação É isso aí amigos Vamos finalizar por aqui Tá registrado Alegrete Que é o centro de Alegrete Valeu? Se inscreva aí no canal Ative o sininho Compartilhe e ajude É esse humilde canal Forte abraço a todos Valeu!